Salve galera! Aqui hoje A meio atrasadinho, mas Parabenizar a todas as mulheres do nosso Brasil Né? Essas mulheres guerreiras Que lutam, que batalham É... Dizer a vocês Estamos quase no final Da primeira viagem com o caminhão, né? Muita gente aí não sabe Da nossa história aí, né? A gente sofreu um acidente, coisa e tal E eu tô fazendo esses vídeos Devido a essa viagem Que é a primeira viagem Feita com o caminhão, né? É... Então... Quem entrar no canal aí, deixa o joinha Pra nós, que é o nosso combustível Se inscreve, dá uma olhada nos vídeos Anterior, pra poder entender um pouquinho Do canal O porquê o nome do canal, né? O Fênix renasceu É... Pra vocês entenderem um pouquinho Do porquê que eu tô fazendo esses vídeos, essas coisas É... Nós estamos na viagem Experimental do caminhão, tô aqui No Recife, no Pernambuco Ainda falta eu descarregar aqui Depois de ir pra João Pessoa, na Paraíba Mas... Até agora, graças a Deus Tá indo tranquilo o caminhão A viagem tá tranquila É... Acredito que segunda-feira eu tenho acabando de descarregar Ali em João Pessoa E até agora tá tudo tranquilo Então... Dessa parte... Dessa parte De mostrar um pouco o dia-a-dia Tirei aquele barulhão O motivo de botar um abafador no caminhão Então ficou mais silencioso Ficou melhor até os vídeos É... E tentando resolver o problema da vibração Que vibra o caminhão Não é a câmara Principalmente quando eu troco de máscara Ele faz força Ele vibra um pouquinho Que é onde dá a vibração da câmara Mas eu acho que... Daqui a pouco eu consigo resolver esse problema também Bom pessoal Grande abraço pra vocês Um ótimo final de semana E vamos dar uma viajada comigo aí no... Pega uma carona e vem comigo Pra gente dar uma andada aí nesse... Nesse estado do Alagoas aí Tá bom pessoal? Grande abraço Um salve aí Ah sim, quero deixar um salve aqui Pra umas pessoas bacanas aí ó O Wilson Poli lá de Jundiaí Grande amigo O Francisco de BH O nosso amigo lá do Japão gente O pessoal do Japão aí Fez uns comentários antes O Romiro Nagatami De Jifu Kan Kanichan Japão Grande abraço meu amigo O Ronaldo Santos lá de Irará da Bahia Que tá acompanhando a gente desde o começo aí O Hilton Braga de BH O Anderson Costa de Montes Claros O Paikã de BH Um grande salve pra todos O Márcio Spence de Bajé Rio Grande do Sul O Anziel Oliveira de Palmas do Paraná O Carlos Alexandre Varje Grande do Sul São Paulo É Varje Grande do Sul O Claudinei Summer Aparecido Coutinho da Zona Sul de São Paulo O Wilson Santos Caxias do Sul O Roberto Mário Lá de Rocha do Uruguai Também tá acompanhando a gente direto no canal aí gente E o Valdermir Bernardes aí Um grande salve pra todos vocês meus amigos E parabenizando aí as mulheres especiais da nossa vida aí também né A minha esposa Marcia Taídes A minhas filhotas lá Daiane Darlane A Débora A minhas irmãs da Bahia Vera Fátima Catiana Fabiane Olha a todas as mulheres Foi maravilhoso o dia de vocês aí Tenho certeza E parabenizar vocês por esse dia que passou o dia 8 de março maravilhoso Tá bom pessoal? Um grande abraço Vamos dar uma olhada no vídeo, beleza? Até Vamos de carona gente Aê seu Antônio Vou matar a saudade de casa seu Antônio Junqueiro é o procedimento seu Antônio Esse é pro senhor seu Antônio Esse videozinho aí pro senhor Matar a saudade de casa aí seu Antônio Junqueiro, Estado do Alagoas Tá bom seu Antônio? Curte aí sua cidade seu Antônio Tudo de bom senhor Um abraço Tchau 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 Esta é a cidade de Junqueiro, Alagoas Seu Antônio parece bem aí, né seu Antônio? Seu Antônio. Vamos lá. 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 Vai. E aí vocês vêem que eu botei no abafador. Vou dar um pouquinho o rabinho dele, né? Ficou mais silencioso aí. Não está estralando mais tanto. Ficou até mais gostoso no rabinho dele assim, gente. Eles estão fazendo as obras de duplicação na pista, né? Alguns trechos estão duplicados, outros trechos ainda não Ainda temos uns mostezinhos meio esnanados para fazer Mas estão fazendo, o que importa é o que eles estão fazendo Estilo redchado рcada este al Isso é o estado de Alagoas Como vocês notaram, a vegetação já mudou drasticamente Em relação ao vídeo que eu postei sobre Minas A vegetação tem bastante verde Mas já é uma vegetação mais sepia Quanto mais ela dissolve No sentido nordeste, mais seca fica na vegetação O coleguinha ali sinalizou que nós temos um problema em cima da pista Eu já vejo daqui, nós temos um ônibus quebrado em cima da pista Já sinalizou aqui a barreira, né? Então, fomos com cuidado aqui Para evitar problemas O ônibus está quebrado, medido Fica quebrado bem em cima da pista aqui Problema sério, coitado pessoal Que fica ali dentro Às vezes não vem nem água, né? Um lugar ruim desse Mas são coisas que fazem parte Quem está na chuva é para se molhar E aí 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 Este é um estado da Alagoza Que eu falei Está carregado para chover, mas Está bem abafado Está bem quente Geralmente aqui o sol brilha com intensidade aqui Vou filmar para vocês aí a travessia de São Miguel, estado de Alagoas. Vamos se inscrever um pouquinho na cidade de São Miguel. Aqui tem o acesso para a pirata. Que é a capital do fumo no Brasil, onde se concentra na parte muito grande da explotação de fumo no Brasil. Esse é o São Miguel. É uma cidade bacana, eu já estive dentro da cidade aí. Na época eu era cegonheiro, um amigo meu passou mal. Aí paramos no posto aqui e eu fui levar no hospital. A cidade é muito bacana aqui dentro. Bem aconchegante a cidade. Vamos lá. Vamos lá. Aqui na BR, a gente não consegue estar andando na cidade para poder mostrar, mas o que dá para a gente conquistar aqui a gente mostra um pouco. A gente já decidiu, é muito bacana, dá para fazer uma boa parte da cidade aqui. São Miguel dos Campos. Aqui nós temos uma usina grande também de açúcar e álcool que eu digo. Aqui tem uma parte superior. O problema do foco eu consegui resolvê-lo, não está mais focando ou desfocando. Mas a vibração do caminhão é complicada. Mas o amigo me passou ali um suporte já usado em helicóptero, que evita vibração. Eu vou ver se eu consigo adquirir um desses, botar aqui, ver se não vibra tanto. Aqui tem um pouquinho de São Miguel dos Campos. Ali na frente, mas logo tem a usina. Vamos ver se eu consigo, se consegue pegar o ponto dela. Aqui tem um trabalhado bacana, eu acho muito bacana esse trabalhadinho aqui, encercadinho. É, bem legal a ideia do cara que projetou e criou isso aqui. Aqui tem um trabalho que projetou e criou isso aqui. Essa aí é a piscina Petrobras, não é de álcool, não é de açúcar. Aqui temos a faca de simenta entrando aqui, aqui para a esquerda. Acho que vai dar para a gente ver um pouquinho da... Calzeira. Vou puxar um pouquinho o zoom, ver se a gente pega melhor. Vou puxar um pouquinho o zoom, ver se a gente pega melhor. Aqui é a usina da Petrobras, provavelmente é de álcool. O cheirinho de pinga aqui, assim, é bem bom. Obrigado a não beber, mas o cheirinho é gostoso. É céuzinho aí, gente. Tá, Petrobras. Tá, Petrobras. Tchau. Tchau.